Eu entrei no The Voice. Entrei para o The Voice Brasil. Qual ano foi o The Voice? 2019. Como foi a experiência do The Voice? Só um paralelo aí. Como é que foi essa... Cantar em rede nacional, Brasil todo te ouvindo ali. Como é que foi? Até a energia de estar no palco e essa... Sabe aquele frio na barriga? Como é que foi esse momento pra você? Então, o The Voice Brasil ele foi incrível pra mim. Era tudo que eu imaginava e muito mais tudo é muito grande. Toda a estrutura que eles têm lá dentro da emissora. Cara, é impressionante. Eu vi que era o que eu queria da minha vida mesmo. Ali, aquela equipe, aquela estrutura. O tamanho do palco, a quantidade de gente trabalhando junto. Só da parte de escolher o figurino era quatro, cinco pessoas. Maquiadora, dez pessoas. Nossa, muito legal de ver que é possível trabalhar com música. É um universo encantador. A magia desses bastidores também da música. Não só música, né? Grandes produções no geral, né? Porque quando fala música aí tem parte de televisão, tem eventos, né? Esse universo inteiro assim, move muito a gente, né? Isso. Imagina, eu tava saindo da minha cidade, Porto Alegre, que não tem um... O mercado da música não é aquecido como ele é aqui. A gente não tem essa estrutura que a gente tem aqui no Rio, Conexão Rio-São Paulo. Então, cheguei aqui, consegui entrar no The Voice depois de muito... Passar por muitas fases, né? Porque é muito complicado pra entrar. Não é assim, ah, quero ir. Foi na primeira tentativa de inscrição? Na segunda. Segunda? Foi na segunda, na segunda vez que eu me inscrevi. Mas eu sei que tem indicações, a gente consegue entrar de outro jeito, mas eu fiz todas as entrevistas, passei por todos os processos. Que maneiro. Eu fui a última pessoa a entrar. A última vaga. Eu fui a 64 vagas. Eu fui a 64. Que grande. Então, quase que eu não entrei. Isso pra mim foi muito especial e eu agradeço muito, assim, ter tido essa experiência. Fui do time da Ivete Sangalo. Que maneiro. E eu tinha ali, eu tinha 20 e poucos anos, e eu fiquei muito nervosa. Isso me atrapalhou muito. Tá, nervosa nas apresentações? Sim. Na hora de eu subir no palco e cantar. Ah, imagina. Que é muito grande. O pé direito do lance é gigantesco aquele auditório, cheio de gente. E além das próprias pressões internas, né? Tipo assim, pô, quando é que eu vou ter de novo a oportunidade de estar num lugar desse? De poder mostrar meu trabalho, de provar pra mim, provar pras pessoas. Quando a gente é novo, a gente quer provar muitas coisas. Então, toda essa pressão aí, na primeira vez, eu tava apavorada. Primeira, na audição às cegas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.